Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Ana. Gente, a gente terminou mais esse projeto, essa bobsinha aqui. Pra quem tem vontade de ter uma bobsinha de baixo custo, as pessoas pediram bastante como a gente fez, tá? Ela tá mais acessível, o valor dela, e eu vou colocar ela pra tocar e você vai ver. Mas antes, o Joe vai estar explicando pra vocês direitinho sobre ela. Fala galera, pra quem não conhece, eu sou o Joe. Pessoal, eu tô aqui invadindo o canal da Ana, mas o canal Ana é de oução, então quando eu tenho oportunidade, eu venho ajudar ela aqui no canal dela, tá? É porque eu tô com bastante vídeo gravado, aí eu falei, não, coloca lá no seu canal, o pessoal vê que tem bobsinha disponível. A bobsinha aqui de baixo custo, tá? Pessoal, eu sou de São Paulo, primeiro lugar, eu sou de São Paulo. Retirando essa caixa na loja, eu parcelo em 10 vezes, sem juros, tá? Aqui na loja, no Mercado Livre, já tem juros, tá? Então quem for de São Paulo, tiver vontade de ter uma bobsinha, essa caixa ficou abaixo de R$700. Eu vou deixar o valor na descrição e eu vou deixar o WhatsApp, só que o WhatsApp a gente só responde o horário comercial. Então, provavelmente esse vídeo vai entrar à noite e amanhã, alguém quiser tirar alguma dúvida da caixinha, vai poder entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, tá? Mas o horário comercial. Então, essa caixa parcela em 10 vezes, sem juros, a Visa a gente dá um desconto aí de 10%, retirando aqui na loja. Agora, se for pelo Mercado Livre, dá pra enviar, só que tem taxa de Mercado Livre, tem frete, dependendo do estado aí, você gasta mais de R$300, tá? Quando é um estado mais perto, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, acaba gastando um pouquinho menos um frete. Mas eu vou apresentar ela pra vocês aqui, o que a gente tá usando e vou explicando aí pra vocês, tá? Essa bobsinha aqui, a gente montou várias outras, vai entrar uma série de vídeos dessas bobsinhas aqui, mas tudo com equipamento diferente. Aparelho diferente, tudo diferente, tá? Então, essa bobsinha, quem quiser acompanhar a construção dela, tá no meu canal, vou deixar o link abaixo. Essa bobsinha, a gente tá usando um aparelho Bluetooth, tá usando um Twitter da Sturge, um driver da Sturge, um subzinho simples de 150 rms, mas de ótima qualidade. A gente tá usando as quatro cantoneiras, colocou a alça aqui pra ficar fácil de transporte. Igual eu falei pra vocês, aparelho em Bluetooth, tô usando o modo IR280, às vezes o pessoal pensa que o modo é fraco, mas não é não, é bonzinho, pessoal. Muita gente tá comprando essa caixa aqui na loja, fonte chaveada, todos os equipamentos com garantia, tá? Sai daqui da loja, o módulo aqui tá tocando 140 o grave e 140 tá tocando o driver 2i, então tá mais que o suficiente, tá? Eu faço um sisteminha aqui de parafuso, é geralmente a Ana que monta, mas a gente faz o sisteminha do parafuso pra quê? Se você quiser colocar uma bateriazinha, dá pra você acoplar uma bateria aqui sem ter que embutir a bateria dentro da caixa. Por que embutir? Porque se você deita uma caixa dessa pra transportar e a bateria tem solução, ela vai vazar dentro da caixa, a não ser que for uma bateria que for estacionária, aí acaba que não vaza, entendeu? Mas o projetinho é bem bacana aí, é o projeto mais simples que a gente tem na loja, é igual eu falei, vai vir uma série aí pra vocês. Então, para de enrolação, vou colocar pra tocar aí pra vocês, mas se vocês quiserem tá fazendo uma visita pra ver ela tocando, entre em contato no WhatsApp, agende um horário que a gente já tem de vocês, tá? O feriado a gente tá trabalhando, ou sábado, ou domingo, é só marcar com a gente, tá? Marcando a gente atende qualquer dia, beleza? Música Deus quem dá um sonho é quem vive e realiza e só pode Se pode esperar tudo menos isso que cê tá pensando Vivendo a resposta que vai parar Nunca é combinado pra dar certo Nunca é combinado pra dar certo Sua dor de cabeça vai aumentar Então pessoal, a Bobizinha é essa Deu uma paninha aí, mas se você quiser conferir aqui pessoalmente Agenda um horário aí Se quiser estar indo lá no meu canal, dá uma forcinha também Quem não for esse que tem no meu canal Vou deixar o link abaixo O valor dela vai estar na descrição do vídeo Nos comentários, tá? Eu não vou falar o valor no vídeo Porque o vídeo é eternizado Então vamos supor que daqui a um ano o cara vai querer comprar a caixa do mesmo valor Entendeu? Então vou colocar nos comentários a hora que acabar Esse lote aí de caixa que a gente tá produzindo Desse valor a gente exclui o comentário no futuro, tá? Então vou estar encerrando o vídeo aí pra Ana Que ela vai fazer outras coisas Já tá bem tarde Vou estar encerrando pra ela Quem gostou do vídeo Compartilha aí, dá essa força pra ela ali Com uns 5 mil a gente vai estar fazendo um sorteio no canal dela Então dá uma força aí Se inscreve aí Ela tá com 3 mil e pouco Deixa seus comentários aí E quem sabe em breve Eu já sortei uma bob dessa no meu canal Quem sabe em breve aí A gente tá sorteando outra E vai lá no meu canal Que quando eu bater 100 mil Que é novo Eu vou sortear 4 contra o longa estança Beleza? Então é isso aí galera Muito obrigado aí Fica com Deus Se inscreve aí Dessa força Beleza? Valeu